Fala galera, aqui é o Rafa, bem vindos a mais um vídeo e hoje aconteceu uma coisa chata comigo, cara. Tchau, tchau. Pois é, meu telefone parou de carregar. Tem muitos motivos que podem fazer o seu telefone parar de carregar, como bateria ruim ou água na porta do carregamento ou até a porta danificada mesmo. Mas hoje eu vou mostrar para vocês um dos motivos mais frequentes, um dos motivos que mais acontece e também o mais simples, que é acredite ou não, sujeira na porta do carregador. Eu trabalhei um tempão numa loja especializada em reparos de telefone e acredite ou não, mais da metade das vezes quando os clientes vinham até a gente com um problema que o telefone não carregava mais, que o celular não carregava mais, era problema de sujeira na porta. E para consertar esse problema você vai precisar de uma ferramenta bem específica, bem clara também, que é um palito de dente. Claro que esse método não vai funcionar todas as vezes, como eu já citei aqui, de vez em quando você tem algum outro problema, sua porta está realmente quebrada ou sua bateria já passou do limite de vida útil, que é apenas dois anos, tá? Para quem não sabia, vida útil garantida de uma bateria de telefone, da maioria das baterias de telefone, é apenas dois anos. Então antes de você levar seu telefone na assistência técnica ou levar em algum centro de reparo, não custa tentar fazer esse método, já que é rapidinho, você consegue fazer em casa mesmo, mas antes de você tentar, eu vou te aconselhar a você tomar muito cuidado e não forçar o palito de dente dentro da sua porta aqui, tá? Porque aqui nessa porta tem um monte de conexão, não só de força, não só que serve para carregar o seu telefone, mas também responsáveis pela transferência de dados, tá? Então toma bastante cuidado, assim como eu vou mostrar para vocês já já. Esse tipo de reparo vai funcionar em qualquer tipo de porta de telefone, a maioria delas, tanto USB-C, tanto micro USB ou a porta do iPhone Lightning também, beleza? Esse método vai ser mais eficaz para quem está com dificuldade de conectar o cabo do carregador na porta do seu telefone. Muito provavelmente então significa que você tem alguma coisa ali na sua porta que está interferindo a conexão entre o cabo e o telefone. Estou deixando aqui na tela o desenho das três portas mais conhecidas, que são novamente a porta Lightning do iPhone, a porta USB-C e a porta micro USB. Essa área que eu deixei em verde aqui é a área que eu aconselho vocês a limparem, tá? E novamente não força muito o palito de dente, tanto para não quebrar nada no seu telefone e nem para quebrar o palito de dente em si dentro da portinha de carregamento, fechou? Outra ferramentinha que vocês podem também usar é alguma coisa fininha assim de plástico que caiba na porta do carregamento do seu telefone aí, mas por favor não use nada de metal. Não pode usar agulha, não pode usar pinça, evitar ao máximo usar qualquer tipo de ferramenta de metal para limpar a porta do seu telefone para não girar nenhum curto circuito entre os pinos do carregador, beleza? E só para mencionar novamente, eu estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês com conhecimento, mas eu não sou responsável por nenhum dano que você faça ao seu próprio telefone, beleza? Então é por sua conta e risco, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a limpeza. Então vamos lá pessoal, eu estou com os três tipos de dispositivos aqui, tá? Um USB tipo C, um micro USB e um iPhone com a porta Lightning e estou também com as duas ferramentinhas aqui que eu remencionei. Uma ferramentinha de plástico fininha que caiba na porta do carregador e também o palitinho de dente maroto. Quero mencionar mais uma vez que eu estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês com conhecimento, tá? Eu não sou responsável a nenhum tipo de dano que venha ao correio com o seu telefone, tá? Que você mesmo vai fazer com o seu telefone. Como eu disse, eu já ajudei bastante gente com esse método e eu acho que vale a pena fazer um vídeo também para tentar ajudar vocês, tranquilo? Vamos lá então para começar com o USB-C. Estou deixando aqui na tela também o desenho dessa porta USB-C. E você pode passar o seu palito de dente em toda essa área verde aí, tá? Então vamos lá. Começa aqui levemente, sem aplicar muita força, você afunda o palito de dente assim e tenta vir trazendo ele para fora, tá bom? Você pode passar aqui na parte de baixo, pode tentar passar na parte de cima também, já que está começando a sair alguma coisa aqui, ó. Vou pegar aqui e fazer a mesma coisa do outro lado porque eu quero pegar essas esquinas aqui, ó. Esses cantinhos, tá? Vamos lá, de baixo para cima. E se você ver que o seu palito de dente está quebrando, troca ele antes que a pontinha dele quebre lá dentro, beleza? Está vendo aqui a sujeira saindo já, ó? Uou! Olha isso, pessoal. Olha isso! Que loucura! Olha o tanto. Vou só terminar aqui de tirar a sujeira. E eu acho que agora foi. Caso você tenha aí também, ou seja fácil de comprar para você, uma daquelas latinhas de ar comprimido para jogar aqui, é uma ótima ideia também, tá? Vai limpar ainda mais. Agora eu quero fazer um teste aqui para ver se está entrando o carregador. E ó, está entrando certinho até o final. Show de bola! Bora lá para o micro USB, então. Vamos ver se está entrando até o final aqui. Olha lá, olha como está ruim de entrar essa porta. Sem forçar também, tá, galera? Pode ver que está do lado certo, ó. Mas não está entrando até o final de jeito nenhum. Então vamos lá, mesmo método. Devagarzinho. De baixo para cima, sem forçar muito. Ó, já saiu alguma coisa aqui também. Olha a sujeira. Isso aqui normalmente é sujeira de tecido de bolso. Ou poeira mesmo, sabe? Que conforme você vai carregando o seu telefone e vai forçando o cabo, ele vai compactando lá no fundo da sua porta de carregamento. Cara, esse aqui estava bem sujo. Olha isso! Loucura, né? Vamos deixar de lado aqui. Dar o cabo de volta. Conectar aqui. E olha lá. Vai até o final agora. Por último, a gente vai fazer isso com o iPhone também. Agora vou usar a ferramentinha de plástico. Isso aqui é tipo um fio dental que eu achei para comprar. Só que de vez de vir só o fio, ele vem nesse plástico aqui. Cara, eu não gostei disso aqui não, ó. Está forçando muito. Está entortando muito também. Palito de dente mesmo é melhor, tá? Nossa, cara. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Olha lá, pessoal. Para isso a gente está quebrando. Eu vou pegar um novo, tá? Não vou forçar muito. Ou senão você só vira a ponta aqui dependendo. E olha lá. Olha a sujeira. Olha o tanto de sujeira. Que loucura. Vou fazer o teste do cabo. Olha que beleza, ó. Conectando até o final. Então é isso. Uma dica super simples. Que já me ajudou muito, inclusive, hoje. E eu também já consegui ajudar bastante gente com essa. Espero que vocês consigam arrumar o telefone de vocês aí também. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero ter ajudado alguns de vocês. Por favor, tomem bastante cuidado na hora da limpeza, tá? Esse método é bom não só para consertar o telefone que não está carregando. Mas também para evitar que excesso de sujeira se acumule ali na porta do carregador do seu telefone, tá? Se vocês gostaram do vídeo, curtiram o conteúdo no geral, considera me deixar um like e se inscrever no canal. Me ajuda muito a continuar fazendo esse tipo de vídeo para vocês, beleza? Eu vejo vocês na semana que vem. Um abração e até a próxima.